Bom, telespectadores, Carol Dias aqui no Instante da Aspa. Tudo bom, Carol? Tudo bem, e você? Melhor agora do seu lado. Muito obrigada. Carol, são tantos produtos e tantas maneiras de usar os produtos da Aspa. Você já sabe todos que você pode fazer e o que você pode usar? Já, eu uso muito, né? A gente que trabalha com vídeo precisa sempre estar com a pele bronzeada, né? É assim, com brilho. E vou te falar uma coisa, a Aspa é a linha melhor, que tem a meia melhor. Todas as paniquetes, todas as meninas que eu conheço de TV usam. É maravilhoso, deixa a pele super uniforme, com brilho, bronzeada. Eu não posso falar, sou suspeita. E o fixador de maquiagem, esse novo mate aqui, você já usou? Já, já usei fixador, já usei spray de cabelo que eu uso no corpo, que às vezes a gente usa no corpo para brilhar. São muito bons os produtos, não é à toa que tem 50 anos de empresa, né? É uma empresa de confiança. E para cabelo? Para cabelo eu não uso muita coisa porque eu tenho o cabelo muito ralo, então eu não uso qualquer produto porque eu tenho muita alergia no couro cabeludo. Mas assim, os sprays para franja eu uso bastante no programa. A linha, a que eu mais uso é a linha de bronzear mesmo, a linha meia, né? Para disfarçar imperfeições. Maquiagem? Maquiagem eu uso, às vezes, própria para alergia. É mais difícil, mas os produtos de corpo eu uso muito da Aspa. Aliás, só uso da Aspa. Essas meias você não vai encontrar tão boas e tão eficientes por aí. Carol, eu queria que você deixasse uma mensagem para os telespectadores do Radar Television, você que é hoje a estrela aqui no Instagram da Aspa. Eu quero agradecer o carinho, dizer que a gente está aqui de coração aberto para receber vocês, falar um pouco sobre a Aspa. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe e deixar um beijo muito especial para vocês. Obrigada.